Bom dia, pessoal! Hoje, antes de começar o vídeo, eu queria pedir para vocês, quem não é inscrito, se inscrever no canal, deixar o like, para ajudar, que está quase chegando a 100 mil inscritos, daí chega mais rápido e ajuda a crescer o canal. Hoje eu vou fazer um modelo que eu vi no canal, o nome do canal é Retalhos e Criatividade, que ele está começando também, quem quiser ir lá ver, ele faz coisa bem bonita no canal dele. Esse modelo é dele, daí eu só fiz uma modificação assim, tem uma coisa menos que ele fez e a cor que é diferente daí, mas é igual do canal dele, quem quiser ir lá ver. O modelo de hoje vai começar por um círculo. Então, aqui eu cortei, ele tem 20 por 20, mas olha, não está retinho, né? Daí aqui tem um forrinho, que é a mesma coisa, mas bem fininho assim, que vai ser costurado aqui. E para fazer o círculo, eu peguei um pratinho assim, ó, e risquei em volta. Esse pratinho aqui, ele dá 19 centímetros daqui até aqui. Daí, então, vai ficar um círculo com 19 centímetros. Tem que achar alguma coisa redonda ou fazer um redondo de 19, assim. Com o pratinho é bem fácil. Daí, a gente vem aqui e passa uma costura bem em cima do risco da caneta. Esqueci de falar que aqui é direito com direito, Leandro, porque depois vai virar isso aqui. Daí, aqui a gente corta, deixando assim, um pouco mais de meio centímetro em toda volta. Depois, a gente vai fazer uns piques aqui, porque ele é redondo, né? Agora, eu vou dar um pique assim em toda volta, só não pode cortar a costura. Eu tenho essa tesourinha aqui, que é da círculo, é bem boa para cortar. Agora, a gente puxa esse tecido aqui e faz um cortezinho nessa parte do forrinho aqui. E você corta aqui e não aparece, pode ser até meio grandinho. Daí, tem que acertar bem aqui e passar ele bem com o ferro para deixar bem certinho. E agora, eu vou passar ele bem. Daí, aqui ó, eu cortei 8 quadradinhos de 20 por 20 de brim. Esse aqui é um tecido mais grossinho um pouco. Esse aqui é tricoline de quebrinho. Daí, eu já vou passar ele bem também ali. Ó, agora eu passo ele bem assim. Daí, eu pego aqui, ó, e dobro ele bem no meio aqui. Passo também aqui para deixar marcadinho já onde eu vou cortar. Daí, aqui eu dobro mais uma vez. vai ser cortado, vai virar quatro partes. Eu já corto ele dobrado assim, ó. Daí, do jeito que ele tá dobrado, eu venho aqui e ponho a tesoura aqui dentro e já corto aqui, ó. Daí, aqui também eu vou cortar, que ele tem que virar quatro partes. Ó, ficou assim. Até aqui, eu vou usar cola pano para deixar ele certinho no canto onde eu quero costurar para não precisar colocar o alfinete. Olha, vai ser colocado assim, ó. Tem que encostar bem aqui para depois a costura cobrir bem, ó, o tecido ali. Ó, agora vem e coloca um pouco dessa cola pano aqui, só para não sair do lugar. Eu coloco um pingo de cola aqui embaixo, daí abro esse forro e ponho aqui dentro o forro também, ó. Que daí esse forrinho não vai ficar levantando. Daí, depois aqui, ó, eu venho aqui e só passo um pouquinho assim, só para não sair do lugar, ó. Gasta bem pouquinho a cola. Agora, eu vou passar costura aqui, ó. Eu passo duas costuras. Eu encosto o pé da máquina na primeira costura e vou só seguindo aqui assim. Depois eu venho e passo mais uma costura bem na pontinha. Aqui eu nem tiro, ó. Eu só viro assim e volto com a outra costura. Ok. Ó, agora eu vou usar a faixinha de cinto. De cinco por vinte. Deixa eu ver, vai. Uma, duas, três, quatro faixinhas de cinco por vinte. Vai ser costurado aqui no meio. Ó, até agora eu costurei essa faixa aqui certinha, agora eu vou costurar esse quadrinho encostado desse, ó. Então, aqui tem que colocar bem certinho. Ver se todos os lados estão certinho. E a largura da costura aqui tem que ser bem igual, assim, do começo ao fim, para não ficar torto o quadrado. Ó, no pé de máquina. Agora eu vou costurar uma faixa aqui. E daí vai costurar com as outras faixas que eu fiz igual essa. Então, essa aqui, essa faixa também tem cinco centímetros de largura. Só que aqui tá um pouco, mas maior um pouco aqui, ó. Depois eu acerto. E a costura desse aqui eu sempre deixo virado para dentro, assim, ó. E aqui a gente tem que olhar se tá certinho virado para dentro. Ó, a largura dele aqui, depois de emendado ali, ó, fica quarenta e três. Então, essa faixa aqui, ela tem cinco por quarenta e três. Aqui sobrou um pouquinho que eu vou cortar aqui, ó. Ó, tá ficando assim, ó, aqui. Daí, essa aqui é essa faixa que eu ponhei aqui, ó. Agora aqui a gente vem, encosta aqui, ó. E costura essa faixa aqui. Daí, depois que tiver na faixa, eu vou colocar a moldura em toda a volta, né. Ó, agora eu vou costurar ele aqui em cima dessa base que é de matelacê, ó. Tem um metro por cinquenta e cinco. E eu risquei o meio, tudo aqui, ó. Daí, aqui vai pegar bem no meio dessa faixinha aqui, ó, o meio dele. E aqui também, ó, bem no meio dessa faixa aqui. Fica bem certinho aqui. Daí, a costura eu vou fazer aqui e aqui. Daí, aqui também. E depois vai ter uma moldura aqui. E se quiser fazer menor o tapete também é só diminuir, ó. Só com quatro, já fica um tapetinho menor, né. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí aqui eu dobro no meio e dobro mais uma vez. Aqui eu vou fazer mais uma costura, eu encosto o pé da máquina na primeira costura, daí só vou seguindo. Agora aqui eu já fiz esses dois lados, só falta esse, daí eu marco bem o meio aqui e deixo sobrando um pouquinho para cada lado. Então aqui eu dobro para baixo e no final também eu dobro para baixo. E eu dobro para baixo também. Tem que ser bem encostadinho aqui. Então aqui eu vou fazer mais uma coisa que eu vou fazer. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora eu vou mostrar como que passa o segura-tapete. Isso aqui a gente compra pelo Mercado Livre, da Acrylex. Mas tem várias marcas também para comprar. E daí pega o pincel. Foi uma escrita que pediu. É Marilene Freire. Ela pediu para mim mostrar como que eu fazia. Eu passo só aqui no meio. Não precisa passar muito. E daí ele fica bem firme no lugar que vai ser segura-tapete. E não precisa passar no tapete inteiro. Eu faço tipo um quadradinho aqui no meio. E daí aqui nas pontas também. E não é em todo o tapete que eu passo. Se eu vejo que aqui em casa nem precisa passar aqui. Eu acho que não fica muito escorregado. Mas tem tecido que às vezes precisa passar. Que é um tecido que escorrega. Esse matelassé principalmente. Agora se for de jeans. Isso aí nem precisa passar. Quando eu venho na outra ponta aqui. Faço a mesma coisa. Só isso. Gasta bem pouquinho. Segura o tapete. Agora é só deixar secar. E você coloca no chão ali. Pode puxar assim. Que ele fica bem grudadinho no chão. Olha que lindo que ficou. Isso aqui fica bonito para o quarto de menina. Até para fazer colcha também. Fica bem lindo. Mandar um beijo e um abraço para os inscritos aqui. Para minha amiga Zezé. Lá da Bahia, de Salvador. Edir Ferreira Vasconcelos de Vazante, Minas Gerais. Vera Lúcia de São Gonçalo. Neuza Pompeia do interior de São Paulo. Ira Sema Araújo do Rio Grande do Norte. Márcia do Rio de Janeiro. Um beijo e um abraço para vocês. Para todos os inscritos. Que Deus abençoe todos. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.